Hoje, como eu citei ali na nossa conversa, dia 14 de novembro, os meus pais completaram 60 anos de casados. E a gente tem o hábito de ter só o programa da quarta-feira ao vivo. Segunda-feira até fiz ao vivo, acabamos deixando para colocar hoje, que a gente está se referindo também ao dia escolhido, né, para a questão do diabetes, dia 14 de novembro. Mas então, no lugar da minha palavra hoje, eu gostaria que você assistisse comigo uma pequena homenagem que eu fiz para o casal mais importante da minha vida. Vamos ver? Na palavra de hoje, eu quero fazer uma homenagem, uma homenagem muito especial. Em 1958, um homem disse para um primo, que morava no interior, que tinha uma moça muito linda aqui na capital e gostaria de apresentá-la. Ao mesmo tempo, ele disse para essa moça que tinha um primo muito especial que morava no interior de Minas e que gostaria de apresentá-lo. É, isso mesmo. Bom, enfim, chegou o dia em que o primo do interior veio para BH e se encontrou com aquela linda moça. Uau! Quanta beleza! Ela, por sua vez, não achou ele muito bonito, não, mas reconheceu nele um homem de bem, um homem com o qual ou com quem ela teria coragem de se casar. Ele, como um bom mineirinho, logo a pediu em namoro e sete dias depois em casamento. E ela aceitou. E aí eles ficaram já noivos. Muito espertinho, firmou o compromisso para não perder aquela beldade e logo voltou para o interior. O namoro seguiu por cartas com poucos encontros. Pouco mais de um ano depois, eles se casaram. Ela deixou o Belo Horizonte e foi para o interior começar do zero uma nova vida com seu esposo. Bom, ela longe da sua família, conhecendo melhor aquele homem com quem se casou, pois o pouco tempo de namoro não foi suficiente. Relacionando-se também com a família dele, do marido, que morava lá no interior, muitos desafios, muitos desafios enormes surgiram. Mas esse casal tinha em comum o que todo casal deveria ter. O amor, o temor a Deus e a obediência a sua palavra. Como diz em Mateus 7, 24, o homem que obedece a palavra de Deus é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, as tempestades, mas essa casa não é abalada, porque foi construída sobre a rocha. Isso significa que as tempestades, os problemas, as lutas e os desafios vêm, vêm sim. E para isso é preciso muita renúncia, comprometimento, cumplicidade, amor, perdão, companheirismo e mais e mais renúncia, amor, perdão. É assim, é assim que esse casal começou a sua vida. Pouco tempo depois, nascia o primeiro filho. Após um ano e dois meses, duas meninas gêmeas. Mais cinco meses depois, elas adoeceram. E uma delas faleceu. Há quanta tristeza, principalmente porque aquela mulher sempre sonhou em ter gêmeas. Mas o amor, o temor e a confiança em Deus continuavam firmes, sustentando aquela família em meio às tempestades. Três anos depois, nasce mais uma menina. E dois anos depois, mais uma. A última menina. Essa última menininha sou eu. Essa é uma pequena parte da história da minha família. E esse casal, obviamente, são meus pais, que completaram nesse dia 14 de novembro, 60 anos de casamento. Um casamento sólido, firme, alicerçado. Exemplo para mim e para os meus irmãos. Exemplo de pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e que fizeram uma aliança com Deus. E um com o outro de serem fiéis, companheiros, amigos, cúmplices, amantes, hoje em dia não é tanto, né? Servos, irmãos, referência para nós e para todos que têm alegria e privilégio de conhecer e de quem convive com eles. Meu coração transborda de gratidão a Deus pelo privilégio de ter nascido nessa família. De ter crescido e aprendido com eles o quanto vale a pena, acima de tudo, amar a Deus, serví-lo, obedecê-lo e amar ao próximo com tudo o que temos e somos. Receber carinho, amor, conselhos, disciplina, orientações e os ensinamentos da palavra, tudo isso fez com que meus irmãos e eu, toda a minha família, fosse o que somos hoje. Pessoas que amam a Deus e procuram viver para agradá-lo. Claro que não somos perfeitos, mas a palavra de Deus nos ensina tudo o que precisamos para sermos melhor cada dia. Parabéns, papai, mamãe. Parabéns por esses 60 anos de vida linda, construída sobre a rocha que é Jesus e sua palavra. Nós te amamos, amamos vocês demais. Somos muito gratos a Deus por suas vidas. Um beijo. Feliz aniversário de casamento. Muito bom, amor, foi que a gente ficou emocionada, né? Muito bom, mais uma vez, beijo, papai, mamãe, já demos muitos beijos, já comemoramos muito e íamos passar no programa semana passada, a gente acabou não tendo, né? Por causa de um congresso que teve lá na igreja, então a gente está passando aqui. Já nas redes sociais, a gente já liberou e muita gente ficou emocionada com a história. Eu não conhecia essa história. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.